Muito bem-vindo ao canal Dieta de Cão e no vídeo de hoje vou falar sobre os ingredientes da comida natural para cachorro, quais as funções que ele desempenha no organismo do cachorro, qual a importância desses ingredientes e nutrientes serem equilibrados e estarem presentes na dieta do seu cachorro. Então se você quiser saber mais sobre comida natural balanceada, fica comigo até o final desse vídeo para você ter uma noção de ajudar na dieta do seu cachorro. O corpo do cachorro, ele precisa receber da sua dieta uma proporção equilibrada de proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas e minerais e essas necessidades nutricionais dependem da idade, da raça, do estado geral de saúde, se tem alguma doença, se uma cadela é gestante, se está amamentando e nós donos de cães precisamos ter uma compreensão mesmo que básica das necessidades nutricionais dos cães, por isso que esse vídeo aqui é muito importante que foi feito para você. Bom, quais são os principais ingredientes? Então vamos começar pelo primeiro e principal ingrediente da alimentação natural do cachorro, que são as proteínas. As proteínas são compostas de aminoácidos e o que o organismo não é capaz de produzir é chamado de aminoácido essencial. A dieta do cachorro e a ingestão de alimentos preenchem essas necessidades de aminoácidos essenciais ou deveriam preencher, né? As proteínas fornecem energia para o corpo e também ajudam a aliviar as câimbras musculares, participam do desenvolvimento ósseo e muscular. E os aminoácidos essenciais são importantes para uma pele e pelo saudáveis, então participam ali da lubrificação, daquela oleosidade que é necessária, né? A pele quando está muito ressecada, pelo caindo demais, muitas vezes é falta de aminoácido essencial. E uma curiosidade, pesquisas mostraram que os cães podem sentir o cheiro da ausência de aminoácido essencial em sua comida e isso é o motivo deles rejeitarem a comida. Então, portanto, se o seu cachorro está pulando muita refeição, ele não está interessado na alimentação, provavelmente não tem ali aminoácido essencial para suprir a necessidade do seu cachorro. Então, reveja a dieta dele, o tipo de ração que você tem fornecido ou até mude de comida, se for o caso. Os cães adoram ter alimentos ricos em proteínas. Concentrações elevadas de proteína são encontradas em aves, carnes, peixe, queijo, ovos, por exemplo. O segundo nutriente muito importante são os carboidratos. Os carboidratos na forma de fibras mantêm o seu cão saciado por mais tempo e o impede de comer demais. Mas tenha cuidado com a quantidade. Ingerir mais carboidratos do que o necessário é a principal fonte de vários problemas de saúde. A gente deve tomar cuidado com o excesso de carboidrato, não só na alimentação comercial, como evitando ração de baixa qualidade, excesso de petiscos, mas também na alimentação caseira. Muitas vezes ela está desequilibrada porque tem excesso de arroz, excesso de batata, por exemplo, excesso de carboidratos que o cachorro não precisa para a sua alimentação. Por isso que vou deixar um card aqui em cima que eu ensino como preparar comida natural, passo a passo, e também vou deixar um outro card sobre como calcular a quantidade de comida para o seu cachorro. Os carboidratos estão presentes no arroz, na aveia, no milho, na cevada, no trigo, nas batatas e cereais em geral. Terceiro ingrediente fundamental na dieta do seu cachorro, as gorduras e os ácidos graxos. Gorduras e os ácidos graxos essenciais são uma dose de energia a longo prazo para cães. Tendo como principais funções a manutenção do sistema, hormonais, funções cognitivas, uma pele saudável e pelagens são uma bênção de alimentos gordurosos. A presença das gorduras também ajuda na absorção das vitaminas lipossolúveis pelo organismo. E os ácidos graxos ômega 3 são essenciais para melhor visão e memória. E a falta de gorduras na alimentação também torna a comida menos saborosa e atraente. E os cães também podem desenvolver peles secas e problemas de pelo, como já falei anteriormente. E as gorduras e os ácidos graxos são encontrados em carnes, óleo de peixe gordo, salmão, atum, no leite, nos ovos miúdos e óleos vegetais em geral. Quarto ingrediente, os minerais. Eles são essenciais para o bom funcionamento do corpo e da mente. A melhor maneira de garantir a ingestão de todos os minerais é a variação de ingredientes. Por isso que é importante a gente oferecer sempre uma diversidade de ingredientes na dieta do nosso cachorro. Ele não pode comer as mesmas coisas todos os dias, como nós também, né? A gente não come a mesma coisa todo dia, porque certamente a gente vai ficar em falta em alguns nutrientes importantes. Portanto, fuja da monotonia e varie em todos os alimentos que são permitidos, né? Então, eu vou deixar um card da minha aqui em cima, que tem uma playlist dizendo o que o cachorro pode comer. Você pode olhar ali todos os alimentos que são permitidos para o cachorro. Então, os minerais, os principais minerais são o cálcio, o magnésio, o fósforo, o potássio, o sódio, o ferro, o zinco, o cobre, o iodo, manganês, selênio. Eu vou falar a função de alguns, né? Para não ficar muito tedioso esse vídeo. O cálcio, que é muito importante, né? Ele é necessário, principalmente para os cães hiperativos, em grande quantidade, essencial para a saúde dos ossos e dos dentes, e ele desempenha um papel vital nas contrações musculares e na transmissão do impulso nervoso. E o magnésio é importante para as funções hormonais, funções enzimáticas, manutenção da estrutura óssea e estabilização das membranas celulares. O fósforo, ele é outro mineral essencial para as funções metabólicas e para os ossos. O potássio é essencial para a transmissão do impulso nervoso e ações enzimáticas também. O sódio gera impulsos nervosos necessários nas funções de transporte através das membranas. Lembrando aqui que esse sódio, ele é presente naturalmente nos alimentos, tá? O cachorro, ele não necessita de adição de sal na sua alimentação. E o ferro, ele é necessário para ajudar na formação de componentes do sangue. Os glóbulos vermelhos e brancos e para realizar reações metabólicas também muito importantes. E as vitaminas, como quinto ingrediente, elas desempenham um papel significativo na manutenção e no apoio às funções e à saúde do corpo, né? Pele, pelo, sistema imunológico saudável, são resultado da ingestão adequada de vitaminas. Então, vitaminas do complexo B, a vitamina A, a vitamina E, são fundamentais na dieta do nosso cachorro. As vitaminas do complexo B ajudam na resposta imunológica, auxiliam na função hormonal e metabólica. A vitamina A ajuda a manter a saúde da pele e do pelo. A vitamina E auxilia na cicatrização de feridas e também no fortalecimento do sistema imunológico. Então, como você pode perceber, a alimentação natural para cães deve ter o cuidado de oferecer a variedade de nutrientes. Ah, mas se você nunca fez comida natural para o seu cachorro, você pode estar se perguntando o que eu posso dar para ele comer? Como eu faço para calcular? Como eu vou saber a quantidade ideal para o meu cachorro? E como fazer a comida natural? Por isso que eu preparei já esses conteúdos para você. E você pode pegar aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar as playlists que eu preparei. O que o cachorro pode comer? Tem vários preparos de alimentos conhecidos que você pode fazer em casa, como segurança para o seu cachorro. E também fiz vídeos ensinando como calcular a quantidade de comida diária para o seu cachorro. Também eu vou deixar a descrição desse vídeo e também no card aqui em cima. Já deixei alguns desses anteriormente. E como fazer a comida natural para o cachorro? Eu tenho receita passo a passo de como você pode preparar a comida natural para o seu cachorro. E também várias receitas de biscoitos naturais para o cachorro com frutas e com legumes que são seguros para o seu cachorro comer. E outra com receita de biscoitos e petiscos naturais para o seu cachorro. Os dois são grátis e você pode baixar para começar a experimentar em casa com o seu cachorro. Tá bom? Então até o próximo vídeo. Obrigada pelo seu tempo.